Bom dia Teobroma, bom dia a toda a população Choveu muito aqui em Teobroma, uma benção de Deus, essa chuva maravilhosa E nossa equipe pessoal, já jogou rejeito asfáltico aqui, ó, de um lado O trânsito agora vai fluir normal, tá? Ficou interditado em uma hora, uma hora e meia Mas chuva é benção, né pessoal? Só temos que agradecer a Deus Aí, ó, já vai ser liberado esse lado aqui Com rejeito asfáltico, tá? Nossa equipe trabalhou rápido, né? E agora o trânsito, o trânsito, ó Como os senhores verem Já vai estar normal aí, tá bom? Ô meu irmão, bom dia, fico Deus Oi pessoal E só temos que agradecer a Deus por essa chuva maravilhosa Né? É benção Tem uns que ficam bravos que não querem ficar esperando 10, 15 minutinhos na fila Mas é assim mesmo, né? A gente só tem que agradecer Então esse lado, olha a nossa patroa do DR aí Já fez toda a rapagem E jogou o rejeito asfáltico Seu ADI, o Jefferson aí, ó E o trânsito, graças a Deus Então toda a população já está normal Aqui na 464 Em Telbroma, pessoal Trânsito normal já, tá bom?